E todo ano, no mês de fevereiro, temos os lançamentos dos novos carros da Fórmula 1. As grandes equipes fazem uma baita de apresentação para mostrar seus novos carros. Já as pequenas equipes aproveitam da tecnologia para fazer uma apresentação em 3D. Mas no ano que vem, a Liberty Media, em conjunto com a Fórmula 1, planejam fazer algo diferente. Para comemorar os 75 anos da categoria, a Liberty Media e a Fórmula 1 planejam fazer uma apresentação conjunta de todos os carros para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Meio como se fosse um desfile, sabe? As equipes vão fazendo a apresentação de seus carros, tudo num evento só. A apresentação conjunta dos carros ocorreria em 18 de fevereiro de 2025. Oito dias antes dos testes da pré-temporada lá no circuito de Sakhir, palco do Grande Prêmio do Bahrein. E essa apresentação em conjunto seria numa arena lá em Londres. Mas nem todas as equipes estão felizes com essa ideia. Principalmente as pequenas equipes, pois elas acreditam que o foco dessa apresentação vai ficar tudo com as grandes equipes. E eles não querem isso. Fora que pode ter equipe grande também que não vai querer ver isso não. Como é o caso da Escuderia Ferrari, que faz a apresentação do seu carro lá no circuito de Fiorano e já coloca até o carro para poder dar uma volta lá no seu dia de filmagem. Por causa dessa insatisfação aí com essa ideia de uma apresentação em conjunto, será discutido entre as equipes e a Fórmula 1 durante o Grande Prêmio do Brasil, que vai ser no início de novembro, se isso realmente vai acontecer ou não. E aí, vocês acham que é uma boa ideia termos uma apresentação em conjunto de todas as equipes de uma vez só, ao invés de ser cada dia uma equipe diferente apresentando seu carro? Comenta aí embaixo. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!